Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero o mar Tiro o cheiro dela, o que nem me lembro mais De tudo que eu planejo é coisa cedo e trabalho Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me assana Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona A luz tão piscando, gira e bota e sobrando A mar de batista e o pau tá pegando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pingo e foguete A luz tão piscando, gira e bota e sobrando A mar de batista e o pau tá pegando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pingo e foguete